Antes de tudo isso, vamos lançar a enquete dessa segunda-feira. Nós queremos saber o seguinte, após mais de dois meses sem vencer, o São Paulo vai conseguir finalmente uma vitória diante da Chapeguense? Sim ou não? Lembrando que o último triunfo do Tricolor aconteceu lá em 12 de maio, quando bateu Fortaleza por 1 a 0. Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Participe também pela hashtag Gazeta Esportiva. E enquete, e o São Paulo? Tá, ganha. Passa, ganha. É, se não ganhar hoje, ganha quando? Boa pergunta, né? Teoricamente, pega o adversário mais fraco, que em casa, Morumbi, tem que ganhar? Também acho que dá São Paulo hoje. A gente vai aguardar e a gente vai trazer todos os detalhes da partida ainda hoje no Gazeta Esportiva. Estamos de volta, a décima primeira rodada do Brasileirão será encerrada logo mais às 8 da noite, com o confronto entre São Paulo e Chapeguense no estádio do Morumbi. E o repórter Jonas Campos está lá para contar a história desse jogo. Boa noite, Jonas. Oi, Celso. Muito boa noite para você, para o Garrafa, Flávio Prado, todo mundo que está ligado em mais uma edição do Gazeta Esportiva. É isso, falamos ao vivo aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, que daqui a pouco, 8 horas da noite, recebe São Paulo e Chapeguense, jogo que fecha essa décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo é uma situação complicada pelo fato de estar seis partidas sem saber o que é vencer no Campeonato. O Tricolor é o décimo segundo colocado da tabela de classificação, tem 15 pontos somados até o momento. E aí o torcedor são paulino fala, pô, a situação está ruim? Mais ou menos, porque o São Paulo, se vencer hoje, vai dar um salto impressionante de sete colocações na tabela. O Tricolor pode subir para a quinta posição do Campeonato Brasileiro, uma rodada bastante favorável. Então o São Paulo pode dar esse salto no Brasileirão, que é um campeonato bastante equilibrado, dependendo do andamento da rodada. Isso pode acontecer e o São Paulo, vivendo isso hoje, se vencer, cola no bloco de cima e termina a rodada na quinta posição. Chapeguense, situação um pouco mais complicada, é a décimo oitava da tabela de classificação, está na zona do rebaixamento, apenas oito pontinhos somados até aqui à equipe do professor Ney Franco, mas a Chape, se venceu o São Paulo aqui no Morumbi, também pode deixar o Z4, e aí nesse caso colocaria na zona do rebaixamento justamente um gigante do futebol brasileiro, que é a equipe do Cruzeiro, então é um jogo que pode mexer bastante nessa tabela do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, e para entrar no clima, já vamos falar das prováveis escalações, começando pelo São Paulo, que tem praticamente todos os titulares à disposição, exceção do atacante Pablo, o Pablo que na última rodada o empate um a um entre São Paulo e Palmeiras, aqui mesmo no Morumbi, teve um problema no tornozelo, está no departamento médico Edis Falck, e hoje o técnico Cuca vai apostar no centroavante Raniel, jovem jogador recém-chegado, veio do Cruzeiro, vai para o jogo, com isso o Alexandre Pato será mantido mais aberto pela esquerda, e a escalação do tricolor a gente coloca agora na tela do Gazeta Esportiva para vocês, o provável São Paulo para o jogo de daqui a pouco, oito da noite contra a Chapecoense, olha só. O São Paulo deve ir a campo com o Thiago Volpi no gol, Hudson, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo fechando a defesa, Luan, Chetê e Hernanes no meio campo, com Antony, Alexandre Pato e Raniel no ataque. O técnico é o professor Cuca. Do outro lado, a Chapecoense comandada pelo professor Ney Franco, a tendência pelos trabalhos que o Ney Franco comandou durante o último final de semana é que a Chape venha com o time mais conservador, a novidade dessa equipe deve ser o volante Amaral jogando com o Marcio Araújo, focando nessa marcação do ataque São Paulino, do meio campo São Paulino aqui no Morumbi, uma Chape que deve esperar mais o São Paulo. Provável Chapecoense na tela do Gazeta Esportiva para vocês. A Chapecoense deve ir a campo com o Tiepo no gol, Eduardo, Gun, Douglas e Bruno Pacheco completando a defesa, Amaral, Marcio Araújo, Alan Ruschel ou Kaiser, Camilo, Arthur Gomes ou Diego Torres e Everaldo no comando do ataque. O técnico é o professor Ney Franco. É isso, essa é aprovada, é o Chapecoense. Nós estamos aqui a Poços no Morumbi, daqui a pouco as delegações chegarão por aqui. O ônibus aqui no Morumbi, o torcedor São Paulino que acompanha o Gazeta Esportiva já conhece muito bem, mas não custa relembrar o busão do São Paulo para lá no fundo na Garate. Os jogadores passam por esse corredor rumo aos vestiários. A gente fica aqui a Poços, Celso, Garrafa, Flávio, para acompanhar a chegada tanto da delegação São Paulino, São Paulo dono da casa, como a delegação da Chapecoense. A bola rola oito da noite, Celso. Muito bem, Jonas, muito obrigado. Então daqui a pouquinho você volta com mais informações aqui no Gazeta Esportiva e já passo a bola lá para o Garrafa e para o Flávio. Chapecoense que sempre complicou para o São Paulo no estádio do Morumbi. Aliás, complicar para o São Paulo do Morumbi tem sido rotina também para qualquer time, Flávio. No ano passado ela ganhou, o São Paulo ganhou da Chapecoense. Foi a única vez que o São Paulo ganhou no Brasileiro, mas eu entendo que a diferença dos times é muito grande. É a pior Chapecoense que eu vi nos últimos tempos, muito ruim o time. A gente vê jogadores fracos. A exceção talvez do Camilo, que é um jogador que talvez ainda tivesse espaço num time maior. Os outros jogadores já... O ruim, quando ele era novo, ele era ruim. Imagina agora, né? Então, realmente, por exemplo, só para dar um exemplo. É um time fraco. São Paulo tem todas as condições de ganhar o jogo. É um time ainda em fase de acerto. Perder o Pablo foi muito ruim. Não dá para saber o que o Raniel pode fazer. O Raniel era terceiro reserva no Cruzeiro. Um jogador que se machucava muito. Então, não dá para a gente saber exatamente o que é que ele pode fazer. Vamos ver. Mas favoritismo de São Paulo a gente discutiu. É, o favoritismo a gente não nega. A gente já disse aqui na abertura, no destaque. Mas hoje, até pelo nível que não é dos mais elevados do futebol, não tem jogo fácil também. Não tem. São Paulo está pressionado, precisa vencer. Tem uma ótima possibilidade de subir, né? Na tabela de classificação. Então, o São Paulo é favorito. Quanto ao Raniel, de forma precoce ele está estreando. Ele já entrou no clássico contra o Palmeiras. Só o segundo tempo. Ele ficou apenas com opção no banco de reservas. O Cuca a gente sabe que queria dar mais ritmo e tal. Agora teve mais uma outra semana. E ele começa jogando. E a boa notícia aí, como o Jonas trouxe, é o Everton voltando. A torcida para que ele possa agora dar uma sequência. Porque eu nunca vi que esse cara se machuca. E o começo dele foi tão bom no São Paulo, né? Quem sabe ele readquire um bom futebol. Vamos voltar para o estádio Morumbi. Espero que o vá funcione. Onde o repórter Jonas Campos, que acompanha a chegada dos atletas. Fala aí, Jonas. Oi, Celso. É isso. Tudo funcionando por aqui. Jogadores do São Paulo chegando neste exato momento. Ao vivo no Gazeta Esportiva aqui no Morumbi. O Hernanes passou. O doutor Sanches agora passando aqui pela zona mista. A gente vai ver se consegue a palavrinha de algum jogador. A bola rola para São Paulo e Chapecoense. Daqui a pouco, oito horas da noite. O São Paulo vai chegando. O seu elenco, a Chape, já passou por aqui. Chapecoense já nos vestiários do Morumbi. E agora o Tricolor, dono da casa e equipe mandante. Chegando, jogadores ouvindo uma música. Passando em silêncio por aqui. O Raí passando também aqui. Reinaldo! Reinaldo! Uma palavrinha. O Reinaldo vindo aqui. Celso, amigos do Gazeta Esportiva. Jogou na Chapecoense. Conhece bem o adversário. Teve uma história legal lá. Queria que você falasse para você. Ainda é uma coisa que mexe jogar contra a Chape. Você pegou um momento difícil da Chape, de reconstrução. Como é que você veja esse jogo, para você especificamente? Ah, o jogo é que eu vou reencontrar uma equipe que eu fui muito feliz lá, né? Como vocês sabem, foi na reconstrução. Então, tive um ano muito bom lá, junto com a Chape. É uma equipe que eu respeito muito. Mas, hoje, São Paulo precisa dessa vitória. Nós precisamos dessa vitória. O nosso torcedor, então, vamos em busca dessa vitória aí, para a gente estar sempre brigando lá em cima da tabela. E o campeonato está tão equilibrado. E vocês, há tanto tempo sem vencer a oito partidas. Se vocês vencerem hoje, vocês pulam do décimo primeiro para quinto lugar. Sobem aí sete, oito degraus na escada da classificação. Que coisa louca isso aí, né, cara? É, coisa louca. Eu vejo que o campeonato é muito disputado. Também é uma grande oportunidade da gente, na nossa casa, conseguir um excelente resultado dos três pontos e subir para esse quinto lugar aí. Renato, o atal da lei do ex pode ter efeito hoje? Você reencontrando a Chapecoense, cara? Ah, tomara, cara. Tomara que eu venha fazer um gol, uma excelente partida, ajudando meus companheiros. Mas o mais importante hoje mesmo é os três pontos, que seja um a zero, gol meu ou de qualquer outro companheiro meu, vai ser muito importante para o São Paulo subir na tabela. Isso aí, a palavra aí. Celso, Garrafa, Flávio, amigos do Gazeta Esportiva, do lateral esquerdo, o Reinaldo, que jogou na Chapecoense, participou daquela reconstrução da Chape, né, depois da tragédia de 2016. O Reinaldo reencontrando a equipe de Chapecó, está atendendo ali outros colegas de imprensa agora, o São Paulo já passou inteiramente por aqui pela zona mista, até hoje cedo, importante dizer para o torcedor, 17 mil ingressos vendidos, então teremos nessa segunda-feira, em plena noite de segundona, um bom público aqui no Morumbi. E amanhã, Celso, matéria completíssima no Gazeta Esportiva com a história desse jogo. São Paulo e Chape, eu repito, a bola rola a partir das oito da noite. Um abraço, pessoal. Um abraço para você, Jonas. Bom trabalho aí, a gente aguarda então a sua matéria amanhã, quem sabe um jogo de muitos gols, né? Um monte de famoso quem, hein? É? Os caras, olha, o Pato, o Raí, o Reinaldo, que é inteligente e fala. Quem mais? Não sei quem é. Os caras podem andar na Avenida Paulista sossegado, que ó. Não vai acontecer. É capaz de ser algum fiscal da prefeitura, querer... Cadê a Moamba? Vamos perguntar para os caras. A vossa nos muito da gente também, né? Espero que o Reinaldo esteja mais ligado, porque falou assim, o calminho, o calminho. Ele é inteligente, ele aproveita o espaço. Não seisighs. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto